Olá pessoal, aqui é o Josinaldo Cabeça, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos. Eu quero aqui convidar a toda a categoria, você que é sócio sindicato, você que gosta de futebol, compareça domingo lá no Clube de Campos Metalúrgicos, no Ginásio Político Esportivo, para prestigiar assistir todos os jogos. Terão seis jogos. Em total, são 24 empresas disputando o cartonato e a gente conta com a sua presença. Também para você conhecer o melhor ginásio de Guarulhos, o melhor campo de futebol de Guarulhos, você está dentro do melhor clube de campo de Guarulhos. É seu, é metalúrgico. Vem com a gente, participe e parabéns a todos da Comissão Organizadora do Futebol. Toda a diretoria que compõe aí a Comissão de Esporte e todas as equipes e você, Família Metalúrgica, é responsável por isso. Participe e venha torcer pela sua equipe. Domingo, a partir das oito e meia da manhã, é o primeiro jogo. Minteiro de jogos, para poder divertir aí a galera metalúrgica. Vem com a gente. Até lá, um abraço a todos e bom final de semana.